Olá meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para estudo de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, EBD. Estaremos estudando a lição de número 7 do dia 17 de maio de 2020 que tem como tema ou título Cristo é a nossa reconciliação com Deus e esta lição que nós estaremos estudando é com base a nossa revista a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. EBD a lição desse segundo trimestre de 2020. A nossa o nosso textuário porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 versículo de número 14. A nossa verdade prática ao morrer na cruz do Calvário Cristo reconciliou os eleitos desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe encontra registrada Efésios capítulo de número 2 versículo 14 até o versículo de número 19. Está aí a leitura da Bíblia dentro da epístola de Paulo aos Efésios a carta em que nós estamos estudando nesse trimestre que tem como comentarista oficial da CPAD o pastor Douglas Batista. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um no caso a igreja. Glória a Deus. é antes da nossa introdução eu quero agradecer você que está assistindo a escola bíblica dominical chegando até o seu lar por meio da internet. Deus abençoe você e eu quero convidar para que você possa se inscrever no canal. Você que ainda não é um inscrito se inscreva compartilhe no grupo dos seus amigos aí pelo facebook e também o link pelo whatsapp. Ajuda a divulgar esta lição que com certeza será a benção na vida de muitas outras pessoas. A Bíblia Sagrada nos diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e tem muitas pessoas não evangélicas que também acompanham nosso canal assistindo aí os vídeos tanto da EBD como as mensagens bíblicas. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Todos aqueles que já são inscritos no meu canal, no nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe você. Deus lhe recompense e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se inscrever e me ajuda aí a aumentar o número de inscritos no canal para a glória do Senhor para que possamos alcançar o maior número de pessoas para a divulgação do evangelho de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E na sequência da nossa lição na introdução nós estaremos estudando meus prezados irmãos que conforme a lição anterior foi analisado o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu. Nós podemos encontrar e até conferir conforme Efésios capítulo 2 versículo de número 11 e o versículo 12 diz portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo ere gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então Paulo está aqui escrevendo aos irmãos falando para eles a respeito do que antes eles eram e do que eles agora são em Cristo Jesus. No versículo 12 ele diz ainda que naquele tempo estava sem Cristo separado da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo estava aqui alertando orientando e falando aos irmãos da situação que antigamente eles viviam e no versículo de número 13 Paulo agora começa a mostrar a realidade quando ele escreveu aquela epístola aos nossos irmãos que moravam em Éfeso. Ele diz da seguinte maneira mas agora em Cristo Jesus vós que antes estava estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós estaremos estudando a questão dos gentios aí dentro do plano de Deus como era como eles eram desprezados pelos judeus mas foram alcançados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Então nesta lição nós veremos que houve uma mudança significativa na sequência do capítulo 2 aqui de Efésios né porque eles agora foram alcançados pela bondade e misericórdia de misericórdia de Deus. E no versículo 13 como nós já lemos Paulo usa a expressão adversativa mas agora né Paulo destacando aí para indicar que algo aconteceu e alterou a situação meus irmãos dos gentios. E quem era gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Todos que não faziam parte da comunidade judaica. Todos esses aí eram gentios. Por exemplo nós éramos gentios mas fomos alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Está lá em João capítulo 1 versículo 11 a Bíblia diz e veio para o que era seus. Quem era este que veio? Jesus. Quem eram os seus? Os judeus, a nação de Israel. Mas eles não reconheceram, não receberam. Mas a todos quanto receberam, ou seja agora os gentios, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus a saber os que crêem no seu nome. Então nós antigamente éramos gentios e agora somos não judeus, mas somos igreja do Senhor. Então na sequência da nossa lição, nessa parte de introdutória, nós fechamos aqui e o ponto central desta lição, nessa parte aqui da introdução e dessa primeira, primeiro tópico da nossa lição é foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Essa separação que havia tanto na esfera vertical entre Deus e o homem, como na esfera horizontal entre judeus e gentios, essas barreiras elas foram desfeitas por meio do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. O nosso primeiro tópico da nossa lição, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Quero convidar para que você possa também deixar o seu like, aquele sinalzinho da mão lá, tem o joia, gostei, não gostei, dê um ok. Se você não gostar, dê o dislike também, tá bom? Mas não deixe de se manifestar. E também qualquer coisa, deixe um comentário aí que nós estaremos lendo, estaremos respondendo e Deus abençoe você, tá bom? Então, dentro desse primeiro nosso tópico, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiro que nós entendemos aqui o exclusivo ou exclusivismo, né? Como diz o pastor Douglas Batista, religioso, criou inimizade entre judeus e gentios e nesse ponto nós veremos dentro desse primeiro tópico que Cristo fez para dar a esse litígio entre os homens, essa separação. Então, primeiro, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia, né? Com as muralhas do templo em Jerusalém. Por quê? Ali diz o seguinte, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia ali um muro de pedra com proibição aos estrangeiros. Então, quanto a essa separação física, havia no templo em Jerusalém, havia uma muralha de aproximadamente um metro e meio de pedras, de altura, né? Feita de pedras. E tinha uns dizeres bastante severos naquela, naquele muro, naquela muralha ali. E os dizeres eram escritos em grego, em grego e latim, proibindo o acesso de qualquer forasteiro, no caso seria gentios, gregos, sob pena de morte, quem ultrapassasse aquele muro para entrar na área do templo. Então, era proibido. Havia essa parede de separação que distinguia judeus e gentios, ou judeus e gregos, né? E essa muralha, ela foi, ela por si só, ela era a causa de, como diz a própria palavra de Deus, ela era a própria causa de inimizade, de separação. E os judeus, eles se achavam superior com relação aos gentios, por terem, primeiro, o acesso ao templo. Primeiro, eles acreditavam que somente eles eram detentor da bênção de Deus por meio de Abraão, sendo que, na verdade, Deus havia prometido que todas as famílias da terra seriam benditas na pessoa de Abraão. E, portanto, eles tinham essa, eles mantinham essa primazia, eles pensavam que eles, somente eles poderiam ter acesso a Deus. Então, os judeus se achavam superior justamente por terem acesso ao templo, enquanto que os demais, que eram, no caso, gentios ou gregos, eram rejeitados por não poderem ter condições de adentrar ao templo, sob pena de morte. Era bastante severo para quem desobedecesse e descumprisse aquilo dali. Então, era uma das primeiras divisões, separação que havia entre judeus e gentios. Na verdade, era uma separação, podemos dizer, como diz o próprio comentarista, era uma separação, na verdade, real. Primeiro, que eram os muros, as muralhas. Então, eles viam nisso aí, a primeira barreira que havia entre judeus e gentios. E esse extremismo judaico, como diz o comentarista, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir, é, permitir lá, conforme está lá em Atos capítulo 21, 21, versículo 28 e 30, é, um grego ultrapassar essa barreira. Eles acusaram Paulo, inclusive, Paulo foi acusado na época, quando isso ocorreu das primeiras prisões de Paulo, em Jerusalém, porque eles, eles acusaram que Paulo havia adentrado o templo, é, lá naquele, naquele, naquela ocasião, e ter violado essa, essa norma, esta regra, por ter entrado lá, acompanhado de um grego, que havia vindo de Éfeso, por nome de, de Trófimo, né, de acordo com Atos capítulo 21, versículo 28 a 30, que, na verdade, eles acusaram que Paulo havia entrado com este grego no templo, profanando e contrariando, desrespeitando as normas, mas, na verdade, era suposta acusação, porque também não era verdade o que havia feito. E esse Trófimo, ele foi, por conta própria, mas, eles acusavam, era acusação que eles queriam levantar contra o apóstolo Paulo. Então, só para mostrar para os irmãos aqui, que até mesmo o próprio apóstolo Paulo, ele sendo judeu, e sendo romano, ele estava sendo acusado, naquela hora, naquela época, né, pelos próprios judeus, de que Paulo havia, estava profanando o santuário, levando pessoas que não eram da comunidade judaica. Então, só para os irmãos ver como era a separação, como era essa discriminação que havia, esta barreira entre judeus e os gentios. E ocorreu, agora, no subtópico 2, a derrubada da parede de separação. Agora, toda aquela parede, aquela estrutura que havia de separação entre judeus e gentios, agora é derrubada por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Paulo está destacando aqui, de forma bem evidente, de forma clara. Então, quando ele declara que, que em Cristo foi derrubada, né, a parede de separação que estava no meio, está lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 14. Porque ele e a nossa paz, está lá no versículo 14 da nossa epístola aos Efésios, é bom os irmãos acompanharem, estarem com a Bíblia aberta, nessa aula, para acompanhar. Porque ele e a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, derrubou. Ela não foi colocada de lado, não foi erguida, não foi removida para um outro lugar. Ela foi derrubada. Se ela foi derrubada, porque essa parede, ela não servia mais. Então, Deus, ele, na sua infinita bondade e misericórdia, ele providenciou tudo isso para que o seu nome, por meio de Cristo, fosse glorificado. E agora, por meio da igreja, o nome de Cristo seja exaltado. Essa parede de separação, essa barreira, ela era tanto literal, como nós já falamos anteriormente, com relação à parede de um metro e meio de altura, como também espiritual, né? Porque, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, foi desfeita. Glória seja dada ao Senhor. Então, nós encontramos aqui que essas barreiras, essa barreira que havia entre o judeu e o gentil, ela era tanto literal, por causa do muro, como também espiritual. Havia essa divisória entre esses dois povos. E no terceiro subtópio da nossa lição, o conceito da lei dos mandamentos. Então, dentro dessa parte aí, havia a questão, como diz a nossa lição, a compreensão desse conceito, repouso na visão tripartida, de três, né? Da lei mosaica, que se referia à lei moral, à lei cerimonial e à lei civil. Eram três leis que estabelecia e que estavam, conforme essa verdade, dentro dessas três esferas da mesma lei. E dentro dessa parte, que é importante descrever e destacar, o comentarista que enfatiza de forma muito clara a respeito da lei civil, quando diz respeito aos israelitas como cidadão, isso aí não era o problema para o judeu. Tinha a lei moral, permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Até aí também tudo bem. E a lei cerimonial, né? Que era citado como sendo a lei da circuncisão, com relação aos sacrifícios, também com relação a comidas e bebidas. Dia de festa, lua nova, sábado, festas tabernálicas, e tantas outras atividades e festividades. E esses ritos identificavam a posição do povo judeu, diante de Deus, e demonstrava a hostilidade, né? Deles para com gentios. Então, dentro dessa lei cerimonial, era uma das principais leis onde marcava realmente essa grande divisão e separação entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque dentro dessa lei cerimonial, estava também especificada a questão das festividades. E nessas festividades, os gentios não podiam participar. Os gentios não participavam dessas festividades. Só os judeus tinham acesso. Então, isso marcava ainda mais a questão espiritual e restão religiosa e do cerimonial para o povo judeu. Em virtude dessa observância, os gentios eram rejeitados. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele é o Pai da misericórdia, alcançou, fazendo com que esses povos fossem unidos por meio de Cristo, formando um terceiro povo, a igreja do Senhor. Ou seja, entre os gentios e os judeus, está a igreja. Um novo homem, um novo povo, a igreja de Cristo. Entrando na questão do subtópico, número 4, revogação da lei e dos mandamentos, aí entra a questão de a eliminação das barreiras que dividia os judeus e os gentios, se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, dentro dessa parte aí, com o sacrifício do Senhor Jesus, conforme lá Efésios, né? No capítulo de número 2, versículo 15, a parte B, onde diz que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, por meio do sacrifício. Ao se entregar na cruz, Jesus cumpriu, e a partir daí Ele estabeleceu um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Então, Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele permitiu que tudo isso acontecesse, para que, por meio do sacrifício de Cristo, pudesse unir. A lei separava, as ordenanças separavam ambos os povos, mas o sacrifício de Jesus lá na cruz, Ele aboliu, Ele cobriu, Ele quebrou toda esta divisória, e hoje nós temos acesso, não somente aos judeus, mas a igreja agora, tem acesso ao Pai, por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus. É por isso que, quando Jesus entrega o Seu Espírito ao Pai, lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto abaixo. Glória a Deus! Agora, Deus estava mostrando que o caminho de acesso a Ele estava aberto, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Era o Pai mostrando que o sacrifício de Jesus foi perfeito, e, portanto, por meio do sacrifício dEle, o Pai receberia qualquer pecador arrependido. Glória a Deus! Glória seja dada ao Senhor Jesus! Deus abençoe você que está ouvindo a palavra. Então, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. E, desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Portanto, irmão, nós encontramos aqui algo muito profundo que era essa separação. Ainda alguns recursos da nossa eleição, principalmente o subsídio didático, ele diz que o quanto é difícil essa questão de separação. A gente, transportando para a nossa, os nossos dias mais atuais ou históricos, né, nós podemos observar a questão da existência de muros, de muralhas de separação. Numa via pública, principalmente, onde o movimento de transeuntes ali é enorme. Já pensou a liberdade da pessoa ser privada? Uma pessoa sendo privada a sua liberdade de locomoção, seu direito de ir e vir, né? Então, a liberdade de ir e vir, ela é negada e isso gera profundo de sabor. Por exemplo, nós tomemos como, por exemplo, a questão humanitária lá da Coreia do Sul e também da Coreia do Norte, em que parentes, muitas das vezes, não podem conviver juntos por causa do muro. Então, o quanto tudo isso traz sofrimento, dor e angústia para as pessoas. Então, imagine aí essa situação. Então, a obra do Calvário, em primeiro lugar, a obra de Cristo, em primeiro lugar, derrubou o muro que separava. Deus dos homens e, consequentemente, diz aqui também nosso, um dos recursos da nossa lição, dividia judeus e gentios, mas em Cristo nós fomos feitos herdeiros das mesmas bênçãos espirituais. Os judeus não herdaram uma bênção e os gentios outra. Pelo contrário, todos em Cristo herdaram as mesmas bênçãos espirituais destinadas aos judeus por meio da promessa de Abraão. Quando diz em ti, serão bendita todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então, Cristo derrubou o muro que separava os povos. Isto é uma grande oportunidade relembrar essa verdade e viver imensamente nossa vida graças ao sacrifício do Senhor e Salvador Jesus. E é importante destacar também, meus irmãos, a respeito dessa separação, uma das notas da nossa Bíblia é ditada aí pela uma das notas de uma das Bíblias da Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, o bispo Edir Macedo na página de número 1539 lá em Efésios no capítulo de número 2 destacando aí o versículo 14 com relação a parede ou muro de separação ele diz o seguinte que seu sacrifício uniria dois povos separados por grandes diferenças primeiro o judeu se considerava distante do gentil pela lei cerimonial como nós já abordamos já o gentil desprezava o judeu devido ao orgulho deste então havia aí essa separação um por ser orgulhoso e outro por ser vítima do orgulho autor do orgulho e outro vítima do orgulho estudiosos da Bíblia relatam vários comportamentos que mostravam a arrogância de muitos judeus segundo diz a nota e estes afirmavam por exemplo que Deus havia criado os gentios para servir de combustível para o fogo o fogo eterno então veja só aqui o que os judeus achavam dos gentios que eles eram combustível para o fogo eterno e registros históricos também dão conta de que havia uma parede de pedras como já falamos que cercava o templo para formar uma divisão e essa parede continha placas que proibiam o acesso a qualquer gentil caso ele entrasse pagaria com a vida como já destacamos aqui na nossa lição então meus irmãos era muito séria esta questão envolvia penalidades pena capital pena de morte para quem descumprisse essa ultrapassasse este muro que havia que separava judeus e gentios o nosso segundo segundo top da nossa lição pela paz Cristo fez um novo homem pela paz não foi pela guerra foi pela paz então nós entendemos aqui que a partir da expiação da cruz diz o comentarista a paz ela foi proclamada e de ambos os povos judeus e gentios Cristo fez uma nova humanidade que é a igreja do Senhor Jesus e esse conceito bíblico de paz de forma geral o comentarista destaca que ela significa a descrição de boas relações os relacionamentos principalmente as relações públicas humanas podemos assim dizer ela também destaca a questão dos fins de conflitos e também no estado de tranquilidade tudo isso define a questão do conceito bíblico de paz e de uma qualidade espiritual por que que destaca essa qualidade espiritual porque nós encontramos na bíblia dizendo do próprio comentarista e o próprio autor da epístola que é Paulo que Cristo é a nossa paz ele é a nossa paz então a paz que nós podemos obter somente através de Cristo e foi por causa desta paz que Jesus é que o seu sacrifício ao derrubar esta parede proporcionou paz em que hoje uniu-se antigamente que eram gentios e eram judeus formando a igreja do senhor jesus onde não havia mais a união o sacrifício de jesus trouxe essa paz formando agora um só povo amando uns aos outros então Cristo ele é o motivo da nossa paz porque Paulo declara que Cristo é a nossa paz e esta expressão aponta de acordo com a nossa lição para uma conotação bem mais profunda daquilo que nós podemos imaginar porque Cristo não é apenas o autor da paz mas literalmente a nossa paz é por isso que lá em João capítulo 14 diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vula a dou como o mundo a dar então Cristo além de ser a paz ele nos deu a paz ele nos proporcionou a paz e a palavra de Deus ela nos diz que muita paz tem os que amam a tua lei e para estes não há tropeço então quem ama a lei do senhor não tropeça não peca não entristece o espírito santo de Deus por querer entristecer o espírito porque ele ama Deus glória a Deus isso implica o conceito de comunhão espiritual ou seja Cristo habita em nós sendo ele mesmo a nossa paz glória a Deus e desse modo essa paz diz o comentarista repousa na igreja de Cristo entre o crente e Deus e entre os judeus e gentios agora nós somos por meio dessa paz o único povo em Cristo Jesus porque a parede da separação caiu e Deus formou agora por meio do sacrifício de Jesus a igreja do Senhor o nosso terceiro subtópico fala sobre a nova humanidade formada pela paz onde Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam se hostilizavam para criar em si mesmo dois dos dois um novo homem fazendo a paz glória a Deus 2.15 a parte C onde fala em si mesmo dois um novo homem fazendo a paz conforme Efésios 2.15 a última parte lá parte C então essa unidade foi o resultado meus prezados irmãos de algum acordo firmado entre os homens glória a Deus a partir desse ato surge uma nova humanidade que é a igreja diz o comentarista da nossa lição com base em Efésios onde não há circuncisão e nem circuncisão onde antes ouvia ocorria isso aí porque os judeus eles eram circuncidados o prepúcio que era uma circuncisão externa podemos assim dizer então Jesus por meio do sacrifício ele fez agora circuncisão interna no coração mudando o coração não somente o exterior então foi por meio de Cristo não há mais nem circuncisão e nem circuncisão como diz o próprio apóstolo Paulo e foi Cristo quem criou esse novo povo não foi criado por governo não foi criado por nações não foi criada pela ONU organização das Nações Unidas não é criado por um grupo de bispos de pastores mas a igreja criada pelo Senhor Jesus ele mesmo disse para Pedro lá em Mateus sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão a igreja dos homens o inferno prevalece prevalece de várias formas mas a igreja de Cristo o inferno não tem poder sobre ela porque ela é de Cristo e o Senhor Jesus é o mesmo em aquele que durante os 40 dias e 40 noites rejuou teve fome foi tentado pelo diabo no deserto mas venceu todas as três tentações e foi aprovado por Deus o seu sacrifício chegou à presença do Pai então a igreja ela é um povo diferente porque o noivo da igreja é o Senhor Jesus a igreja ela é o único é o único é o único grupo podemos dizer o único organismo vivo né que podemos dizer o seguinte que é o único rebanho de ovelhas que o rebanho está aqui na terra e seu pastor está no céu é o único povo que o seu que está aqui na terra e o seu dono está no céu é o único jardim de flores que está aqui na terra e o jardineiro está no céu a igreja ela é o mistério de Deus Salomão escrevendo a Tsunamita dando palavras né declarando palavras românticas ao coração de Tsunamita na Bíblia ela também para Salomão ela diz para Salomão o meu amado é meu e eu sou dele o meu amado é como jardim fechado né é como ou seja a minha amada é como jardim fechado então esse meu amado representa Cristo e a Tsunamita representa a igreja era a igreja falando para Jesus o meu amado é meu e eu sou dele né ou seja Jesus é da igreja e a igreja pertence ao Senhor e Salvador Jesus meus irmãos então foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo e trazendo a paz nele as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeitas a etnia e a classe social desapareceram a Bíblia diz que isso acontece quando há um novo nascimento e quando a Bíblia sagrada nos diz que as coisas velhas se passaram tudo se fez novo então está se referindo tanto a nossa praticidade de vida quando outrora nós vivíamos como também agora fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo quando antes estávamos desgarrados distante tanto de Deus como também no relacionamento humano por causa da parede de separação mas Deus derrubou tudo isso aí formando só o povo que é a igreja do Senhor Jesus graças a Deus e na sequência da nossa lição nós vamos agora para ou seja antes da nossa de nós passarmos para o nosso próximo tópico que é nosso terceiro e último tópico nós queremos destacar aqui ainda a questão de com relação a paz o profeta Miquéias capítulo 5 versículo 5 lá o Miquéias ao profetizar o nascimento de Jesus lá em Belém o do rei vindouro né o Senhor ele declarou e este será a nossa paz então já estava profetizado muito antes a respeito do Senhor Jesus bem como também o profeta Isaías né a Bíblia diz que eis que o menino nos nasceu e fala que o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz então já havia profecias que apontavam para o que o Senhor Jesus faria e o que o Senhor Jesus é então o próprio Jesus ele veio para destruir as obras do diabo e para romper todas as barreiras de conflito que tornasse parte da vida a fim de fazer a paz ou a fim de trazer esta paz então Jesus ele deu ao seu discípulo a sua paz como herança perpétua antes de ir à cruz antes de ser crucificado ele já havia deixado a paz e dado esta paz então mediante sua morte e a sua ressurreição Jesus desarmou meus irmãos ele desarmou os principados e potestades hostis e assim ele possibilitou a paz glória a Deus e quem tem Jesus tem esta paz glória a Deus então dentro da nossa fechamos aqui nosso segundo segundo tópico vamos agora para o nosso terceiro que é o último tópico da nossa lição pela cruz reconciliados com Deus no corpo foi através da cruz que lá na cruz onde Jesus suportou tudo isso para que nós pudéssemos termos vida e termos paz então Paulo estava aqui destacando aqui dentro do capítulo 2 da sua epístola aos efésios a respeito da obra que Jesus realizou no calvário o sofrimento que ele suportou tudo ali naquela cruz por mim por você e por todos nós e pela humanidade então dentro do nosso primeiro subtópico da nossa lição Cristo se fez maldição por nós e naquela época ser condenado a morte de cruz que o comentarista destaca destaca né perdão era um sinal de maldição e de profunda humilhação naquela época ser crucificado na cruz era a pior situação era a pior condenação de morte naquela época era ser crucificado e Jesus ele se fez maldição por nós ele suportou toda a afronta naquela cruz por causa de mim por causa de você por causa da humanidade e de profunda humilhação o réu ali quando ia ser levado ali pra o suplício né o local de execução o réu ele era açoitado por um chicote de várias chamada até de tridentes né de escorpião melhor dizendo onde era era colocado naquelas pontas de chicotes né chumbo ou osso nas pontas quando batia nas costas dos condenados eram marrados ali naquele tronco né muitos deles morriam ali mesmo não suportavam por causa das feridas os chicotes ao retornarem nas mãos dos algozes ali dos carrascos principalmente os romanos eles tinham sede profunda de sangue a coisa que eles mais gostavam era de chegar o momento das sentenças e ele chicotear os condenados no tronco eles eram muito maus e portanto ali muitos deles morriam porque não suportava segundo diz alguns historiadores que não me foge a memória até o o pastor israelita que já dorme no senhor saudosa memória Myron Pirman autor de vários livros ele descreve a respeito do sofrimento muitos morriam ali as vísceras muitas das vezes elas eram derramadas ali mesmo no tronco e o senhor Jesus não morreu no tronco então pra você ver que eu acredito que o sofrimento de Jesus foi maior do que muitos condenados porque enquanto eles viam Jesus ali vivo eles não paravam de chicotear Jesus mas Jesus suportou o tronco porque Jesus não ia morrer no tronco Jesus ia morrer na cruz porque se ele morresse naquele tronco ali eu não sei como seria mas na cruz é que Jesus deveria morrer e lá na cruz onde foi o pódio de Jesus do sofrimento mas foi ali que ele venceu Satanás venceu a serpente venceu a afronta tudo para que eu e você pudéssemos ter liberdade foi na cruz para que pudesse reconciliar-nos com Deus e também com os homens ambos né terem a paz então em seguida ali o condenado ele era obrigado a carregar publicamente a sua cruz quando conseguia até o local lá da execução né do suplício e por estas razões a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios então para os judeus era escândalo para os gentios era loucura então de qualquer forma Jesus ele suportou tanto o escândalo dos judeus como a loucura dos gentios para que pudesse nos reconciliar com Deus então apesar de tudo isso Cristo suportou a afronta levou a nossa culpa entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar querido são tantos são tantas maravilhas são tantos benefícios que Deus fez por nós agora esses dias atrás eu estava conversando aqui em casa com a minha família e eu falando que quando eu chegar no céu eu quero ver Jesus eu quero abraçar Jesus eu quero eu quero eu quero ficar um tempo abraçado com Jesus agradecendo ao Senhor naquela hora ali por tudo que o Senhor fez por nós queridos é tão grande eu queria que cada pecador ouvisse essa palavra entendesse a palavra de Deus o que o Senhor Jesus fez por nós grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres graças a Deus e segundo o subtópio da nossa lição reconciliados pela cruz de Cristo então foi no Calvário foi através do sacrifício vicário um sacrifício substituído né que na verdade era para ser Ibarrabás era para ser eu era para ser você mas Jesus morreu no meu lugar no seu lugar sem pecado ele entregou sua vida por nós naquela cruz e consequentemente e consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens conforme Colossenses capítulo 1 versículo 20 então a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens isto é o mistério da reconciliação por quê? porque foi por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz que houve esta reconciliação reconciliação tanto para com Deus como também para com os homens e no terceiro subtópico da nossa lição nós encontraremos aqui o comentarista também destacando reconciliados na cruz em um corpo né reconciliados lá na cruz em um corpo quando ele destaca que o próprio apóstolo Paulo em Efésios na lição onde nós estamos estudando no capítulo 2 de Efésios ele reforça ou seja o apóstolo Paulo que o propósito de Cristo foi o ato de reconciliar ambos judeus e gentios judeus e gentios reconciliar não foi conciliar foi reconciliar significa que antes havia uma conciliação e foi quebrada mas agora Jesus veio para reconciliar é por isso que entra a questão da religião alguém fala o que é religião? religare vem religar o homem o homem a Deus e qual é a religião que salva? a religião de Cristo a religião do Senhor Jesus ela é que salva Jesus é que salva né glória a Deus então Deus por meio de Cristo estava ali unindo novamente judeus e gentios para ele né quando antes cada um via como se viam como rivais agora estão abraçados em Cristo Jesus esperando e servindo o mesmo Senhor é isso que o evangelho faz ele veio trazer união não separação porque onde entra Jesus entra o amor entra a paz e a ênfase aqui ela recai sobre a animidade existencial na esfera que nós abordamos anteriormente na esfera vertical e na esfera horizontal na esfera vertical essa reconciliação se deu entre Deus e os homens ou seja quando o véu se rasgou de alto a baixo era o homem agora tendo acesso a Deus por meio de Cristo seria a reconciliação vertical céu e a terra glória a Deus e a esfera na esfera horizontal seria entre os homens e Deus né glória a Deus ou seja na esfera vertical entre os homens e Deus e no versículo 14 a inimizade horizontal que no caso queria dizer entre judeus e também os gentios então isso se deu na esfera horizontal então tudo isso observamos que todo esse sacrifício de Jesus conforme Paulo está destacando aqui aos irmãos de Éfaso era mostrando a eles o que eles agora eram em Cristo Jesus o que eles antes eram né conforme lá destacando lá em Efésios capítulo 2 versículo 11 e 12 agora destacando o que eles eram em Cristo a partir do versículo de número 13 então meus irmãos essa reconciliação foi concretizada conforme a nossa lição pela cruz gerando um novo povo num único corpo que é a chamada família de Deus a igreja de Cristo que em breve será arrebatada meus irmãos aqui nós encerramos essa primeira essa nossa lição no terceiro subtópio encerra a nossa lição aqui e nós fechamos aqui concluímos ó só apenas dizendo que por meio dessa paz conquistada no madeiro desfez a inimizade criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus e a partir dela formou um novo povo a igreja o corpo de Cristo então glorifica a Deus por você fazer parte do povo que vai para o céu de você fazer parte da igreja de Cristo quando antes nós não éramos e hoje nós somos e isso é importante nós entendermos e sabemos o que nós antes éramos o que hoje nós somos o que amanhã seremos antes estávamos mortos nossos delitos e pecados hoje reconciliados com Deus e eternamente estaremos com Cristo para sempre Deus abençoe você muito obrigado Deus abençoe sua família receba a graça de Deus receba a força de Deus continue na jornada você que é uma pessoa que está servindo a Deus continue firme você que ainda não tem uma experiência com Deus você que ainda não não passou por uma experiência espiritual passe leia a palavra de Deus leia a Bíblia aproxime-se de Deus reconcilie com Deus busque o Senhor enquanto se pode achar Deus abençoe você e a graça do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo esteja na sua vida agora e sempre amém muito obrigado os abençoe e até a próxima oportunidade amém amém